Aleluia! Ele é digno de receber louvor, de receber honra Então vamos louvar a Senhor nesse lugar, querido Mas você precisa fazer isso com força Então sai do chão! Cante, diga! Não importa o que dizem contra mim Estou seguro na palavra que ouvi de Ti Meu Deus, sei que olhas para mim Meu Deus, firmado estou em Ti O lamento que aflige ao meu viver Pegou suas balas e correndo se mandou Meu Deus, já posso até ouvir Meu Deus, ouço o barulho de O meu coração se alegra no Senhor O Deus forte nas batalhas me livrou Já posso festejar, já posso festejar O inimigo virou cinza O meu coração se alegra no Senhor A vitória está firmada no Senhor Eu posso festejar, já posso barulho de festa Eu aceito uma festa, vai! Aleluia! 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 Eu quero ouvir você! Cante! Não importa! Não importa o que dizem contra mim Estou seguro na palavra que ouvi de Ti Meu Deus, sei que olhas para mim Meu Deus, firmado estou em Ti O lamento que aflige ao meu viver Pegou suas balas e correndo se mandou Meu Deus, meu Deus, já posso até ouvir Meu Deus, ouço o barulho de festa O meu coração se alegra no Senhor O meu coração se alegra no Senhor O Deus forte nas batalhas me livrou Já posso festejar, já posso festejar O inimigo virou cinza A caça dos meus pensamentos E a vitória está firmada no Senhor Já posso festejar, ouço o barulho de festa Mesmo que ainda ande no vale da sombra da morte Eu não temo o mal, pois comigo tu estás Tua mão me guia Por favor, eu não vou temer Eu não vou temer E já posso festejar Aleluia! Oh Senhor! Meu coração se alegra no Deus! Oh! Yeah! Oh! Cante comigo, diga! O meu coração se alegra no Senhor O Deus forte nas batalhas Oh! Já posso festejar, já posso festejar O inimigo virou cinza embaixo dos meus pés Minha vitória está firmada no Senhor Oh! Oh! Já posso festejar, ouço o barulho de festa Oh! De festa Oh! Ouço o barulho de festa Oh! Oh! De fé Então faça uma festa, vai! Oh! Aleluia O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e subir Quem crer, libera o bravo